No dia 5 de outubro de 2019, logo após nocautear, Robert Witta queria afanar o cinturão dos médios, Israel Adesanya já sabia quem ia enfrentar na sequência. Aliás, foi ele que tomou a iniciativa de chamar o brasileiro Paulo Borrachinha de animal inflado e Rick Martin no seu momento de glória. Então, por que diabos a luta só foi anunciada ontem, no dia 18 de julho de 2020? Em primeiro lugar, teve a lesão do desafiante, que rompeu o tendão do bíceps esquerdo e precisou operar. O nigeriano não quis esperar e pescou o temido Yoel Romero, que vinha de derrota pro próprio Borrachinha, para mantê-lo entretido. Depois de uma das piores lutas do ano, em março, teve também a pandemia, que atingiu o mundo em cheio. Ainda assim, o brasileiro e seu empresário, Valide Ismail, garantem que o campeão já recusou várias datas de lá pra cá. Eu também ouvi que Dana White tinha esperanças de mandar o evento com torcida, com público presente na Nova Zelândia, país onde Adesanya vive. Eles controlaram melhor o contágio do coronavírus por lá, tanto que só tiveram 1.500 casos, mas acabou não rolando. Outra situação que não se materializou foi aquele papo deles serem os treinadores da próxima edição do reality show The Ultimate Fighter. Enfim, independente do que atrasou esse casamento, o que importa é que eles vão se encontrar no dia 19 de setembro, no UFC 253. Vale notar que esse era o evento que receberia a unificação dos cinturões dos leves, ou seja, Habib Nurmagomedov versus Justin Gates. Dana White disse essa semana que tá deixando o russo, que perdeu o pai recentemente, em paz, que esse não é o momento de falar sobre negócios. Então pode muito bem ser que Paulo Borrachinha e Israel Adesanya assumam o protagonismo desse card, que ainda não tem local confirmado. Sobre o encaixe técnico, eu já lancei um vídeo aqui no canal garantindo que é impossível que essa luta seja chata. Podem apagar completamente Adesanya versus Romeiro da mente, porque aqui junta-se a fome com a vontade de comer. Em outras palavras, temos um dos contra-golpeadores mais letais e refinados do esporte contra um desafiante bruto e ridiculamente agressivo. Com Borrachinha não tem tempo de estudo, jogo da distância nem nada do tipo. É o bom e velho concurso de macheza, marcha pra frente e troca-soco. O brasileiro é um atleta corajoso, bem durável e com pante de peso pesado. A exemplo de Joel Romero, o brasileiro também carrega muita massa muscular, mas ao contrário do cubano, não faz a mínima questão de dosar as ações, conservar energia. Borrachinha é um especialista em 100, 200 metros rasos, um cara que já começa a luta com pedal no chão. Adesanya é bem mais leve, fluido e seu sistema defensivo, a lá Anderson Silva, se baseia completamente em movimentação, evasão e esquiva. Ele não joga de guarda alta. Então se o brasileiro decifra o padrão de movimentação, encurrala o campeão contra a grade e bota a mão dura no lugar certo, é fim de papo. Por outro lado, estamos falando de um kickboxer com mais de 80 lutas profissionais, campeão de GP do Glory, um cara que já trocou porrada com todos os biotipos e estilos que vocês possam imaginar. Adesanya é um sniper extremamente preciso, a gente viu o que ele fez quando o Robert Whitaker partiu pra cima dele, ele prospera quando é atacado. Eles são tão complementares que por isso eu acho muito, muito difícil que essa aqui seja uma guerra de 5 rounds. Acho inclusive que vai terminar rápido e um dos dois vai fazer parecer fácil, com um daqueles nocautes memoráveis, inesquecíveis. Então só pelo tom vocês já veem que eu tô bem animado pra esse raro duelo de Invictus. Se não me engano, a última vez que isso aconteceu numa disputa por cinturão foi em 2009, com Lioto Machida contra Rashad Evans. Aliás, pela expectativa gerada por todo esse tempo de negociação e a rivalidade criada por eles, o vencedor sairá enorme, gigante, a ponto inclusive de tirar John Jones da inércia. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista pra vocês. Quem é o favorito nessa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu analisei a conquista do cinturão peso mosca por Davidson Figueiredo, o deus da guerra, que brutalizou o Joseph Benavides. Vocês conferem clicando no link aqui de cima. E hoje é rodada dupla, também falei sobre a derrota de Kelvin Gaston, rapaz. Três derrotas consecutivas, o que aconteceu com esse cara. É o link aqui de baixo. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.